E olha só atenção essa informação agora, o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí agora faz parte do projeto de arborização aqui em Teresina. Olha que legal, essa iniciativa busca melhorar o meio ambiente através de várias ações. Ô Bruna, volta aqui comigo, quais os detalhes dessa ação, que ações são essas na verdade, né? Arborizar, esse é o momento ideal, imagina esse calorão se a gente tivesse mais árvores, né? Talvez o teresinense não estivesse sofrendo tanto assim. Quais os detalhes, minha linda? Bom dia, Três, e novamente, bom dia também a você que está em casa. O projeto Verde, que eu quero ver aqui em Teresina, tem esse objetivo justamente de trazer uma melhora pro nosso clima, né? Vocês devem saber que tá bem quente, tá bem seco. E o plantio de árvores, ele tem essa vantagem de ajudar na regulação do clima. Então, cada oficial aqui do Corpo de Bombeiros vai receber a sua mudinha pra plantar em casa, vai receber sementes. E quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é a Coronel Nájira Nunes. Bom dia, Coronel. Conta pra gente sobre essa iniciativa, uma iniciativa muito legal do Corpo de Bombeiros, que visa não apenas, a instituição, né? Visa não apenas combater incêndios, mas também prevenir. Com certeza, bom dia a todos. É um movimento muito belo, muito louvável, que já vem sendo executado e encabeçado, né? Pelo empresário doutor Silvio Leite, que encabeçou esse movimento aí por toda Teresina, pra resgatar, reconstituir a paisagem verde da capital, que é conhecida como Cidade Verde, né? Então, o movimento Teresina Verde, Que Te Quero Verde, visa replantar, visa reconstituir essa paisagem verde da cidade. E está sendo um movimento bem aceito, acolhido pelas instituições federais, instituições estaduais, municipais, né? Órgãos também da sociedade civil, órgãos particulares. E aí, engloba não só os componentes das instituições, mas acaba que englobando todos os familiares, né? Todos os familiares e amigos das pessoas que estão nessas instituições. Então, se cada pessoa replantar uma árvore, lembrando que uma árvore diminui em um grau a temperatura naquele local, imagina se cada pessoa plantar uma árvore, como a gente vai contribuir pra diminuição da temperatura global. Então, é importante que nós nos conscientizemos. E aí, o Corpo de Bombeiros, que vê isso diariamente, principalmente nessa época do ano, vê a devastação das matas, das florestas, vê a destruição das árvores com as queimadas, mais do que ninguém tem esse sentimento, essa vontade de ajudar no plantio, né? Na diminuição da temperatura. De cada árvore dessa que é morta, a gente replantar uma. Então, a gente tem aí, lança aí uma grande contribuição pra toda a sociedade. Com certeza, Coronel. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Treze. Cada um fazendo a sua parte pra buscar aí a arborização de Trezina, que é conhecida como Cidade Verde, deixar a cidade mais bonita. E, ao mesmo tempo, um pouquinho, com o clima um pouquinho mais ameno. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Bruna, obrigado, viu? Obrigada pelas informações e fica esse alerta a toda a população. Você é de casa, já plantou uma árvore? Tá na hora, viu? Tá lá na meta. Risca essa meta aí, esses compromissos que você tem com você, com o meio ambiente, plantar uma árvore faz a diferença. Você viu a fala, né? Da Coronel Nájera Nunes a respeito desse assunto. Faz a diferença. Vamos arborizar a nossa querida Teresina pra que ela volte a ser a nossa querida Cidade Verde.